Ora, vive a boa noite, sejam bem-vindos aqui a mais uma análise. Também o apoio aos clubes não é feito de bons jogos, de bons momentos, também é feito de maus momentos. E hoje o Sporting, nos oitavos de final, perdeu em casa com o Manchester City 5-0. O jogo começou desde já cedo, de certa forma azarado para o Sporting, porque se for dizer, por exemplo, no total as oportunidades criadas pelo City dariam o equivalente a 2.38 golos, o Sporting pouco ou nada criou, mas já vamos lá. Acho que houve aqui muita sorte, o City nitidamente mereceu ganhar, mas acho que esta dilatação no resultado não se justificava, o Sporting teve muito azar. O primeiro golo para mim foi uma grave desatenção da defesa do Sporting, porque estavam todos à espera que fosse fora de jogo, parou tudo. O jogo, na primeira parte, estava a ser muito pelo lado direito do Sporting. Tínhamos o Mahrez, ou seja, eles têm muito esta dinâmica dos laterais jogarem por dentro e fazerem estas alternâncias, confundiu muito o sistema do Sporting. Há um ponto que eu consigo identificar que é positivo, mas eu sei que normalmente a malta curte bater nos gaio, mas o Mahrez só conseguiu começar a criar perigo ali pela ala direita do City, mais para os 70 minutos, já estava os gays mais rebentados também. Eles estavam bastante encostados à linha, parecia um bocado ali o jogo com o Ajax, que eles queriam um bocado repetir essa fórmula. Os gays segurou bem, mas depois houve um problema na outra ala, que o Porto e o Pot não conseguiram perceber bem a dinâmica, e uma dinâmica muito boa que havia entre o Cancelo e o Bernardo Silva, portanto, jogava um por dentro, portanto, jogava o outro por fora. Portanto, não era certo, não era que o Mahrez estava encostado à linha, já o Bernardo Silva e o Cancelo estavam muito a alternar quem é que ia por fora e por dentro, e muitas vezes, por exemplo, o Pot, que era a primeira linha de pressão, não se sabia se fechava por dentro, se fechava por fora, andava sempre um pouco confuso. Como já tinha dito anteriormente, acho que o segundo gol do Bernardo Silva foi um grande remato, isso para mim era indefensável, mas depois temos ali um terceiro gol, que para mim foi uma sorte estupenda, que a bola passa entre as pernas de Gai, passa entre as pernas do Matheus Reis, sobressalta duas vezes, vai dar ao jogador do City. Depois também, o quinto gol foi um grande golo, mas em geral, em geral, diria que esta diferença também não se justificava. Portanto, só concluindo, entramos aqui num 3-4-3, aliás, num 5, na teoria, 5-4-3, embora o Sarabi e o Pedro... Aliás, 5-4-3 não batam as gafas. 5-4-1. 5-4-1. Porque as contas já não estavam, isso já está mal. Porque o Pedro e o Sarabi estavam, o Pot e o Sarabi estavam mais próximos do meio campo, o Porro e o Reis estavam muito descidos, o Reis não, o Porro e os Gai estavam muito descidos. Eu acho que o Sporting entrou com o bloco demasiado baixo. Nós, na primeira parte, tínhamos apenas 3 jogadores lá na frente, e para mim, Sarabi e Paulinho foram uma nulidade. Acho que o Pot era o único que ainda tentava, apesar de defensivamente, eu acho que o Pot não esteve bem, mas também não o culpa ele. Acho que o Mourinho podia-se ter preparado um bocadinho melhor para este jogo. Acho que Sarabi e Paulinho não vieram acrescentar nada ao jogo. Ou seja, se nós estávamos a jogar com as linhas baixas, eu deduzo que fosse para sair no contra-ataque, para termos velocidade na frente do ataque. Não percebo porque é que não jogou um Slimani ou um Edwards, ou não entendi essa parte. Porque parece que estamos a jogar em dois modos distintos. Temos um bloco baixo, mais contencioso, e depois parece que o bloco da frente, que são 3 jogadores isolados, estão ali a jogar em posse de bola. Mas pronto, já estou aqui a falar muito, passo daqui a... já são 4 minutos, mas este jogo é rápido. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Então, o que é que para ti falhou aqui? Hoje foi um dia um pouco ingrato, porque fez-lhe lembrar, de certa forma, aquele jogo que fizemos com o Ajax, que foi a nossa estreia, ou a estreia de muitos dos nossos jogadores na Liga dos Campeões. Não vou dizer que se entrámos a medo ou não medo, porque isso eu não tenho dados suficientes para ver se entrámos ou não. A verdade é que até entrámos bem. Ouvir muita gente dizer que isto é... O City ia ter 70% ou 75% de bola e não foi bem o que aconteceu. O Sporting quis jogar, o Sporting fez uma pressão dentro do possível para recuperar a bola e na primeira parte até conseguiu várias situações em contra-ataque. Se tivesse outro discernimento, teríamos feito um ou dois rolos. Então me lembra, por exemplo, um lance do Pote que faz três remates quase seguidos, quando se calhar podia ter feito outro tipo de decisão. Mas de resto, acho que a equipa lutou, como o Ruben tinha pedido. O City, à semelhança desta competição, conseguiu aproveitar bem os nossos erros. Praticamente durante o jogo a nossa defensa já teve altos e baixos. Houve momentos que teve muito bem, houve momentos que não teve tão bem. Depois também o facto de termos levado três golos de seguida também deu uma outra tranquilidade ao City e ele deixou uma equipa que quando se mete a vencer, se o Sporting, quando se mete a vencer, é uma equipa que sabe muito bem gerir os tempos de jogo. O City é outro nível. e circula a bola como ninguém e deu para ver hoje porque quando o Sporting, como nós vemos durante o campeonato, nós não fazemos uma pressão tão ostensiva para não darmos espaço ao adversário para jogar. Aqui deixamos, eu acho que aqui deixamos o City demasiado à vontade. Hoje o City fez um pouco o papel do Sporting de chamar o Sporting para a pressão. nós dificilmente íamos a esse sentido e das vezes que alguém, seja o Pote, seja o Paulinho, seja o Sarabia, que saísse à pressão dos centrais ou até mesmo do Ederson, viu-se que eles têm a lista muito bem estudada. Até houve ali dois, três situações que fomos a sair ao guarda-redes e ele tranquilamente passou a bola para o central, quase fez um passo para o lado. Nitidamente o City, imagina, o City para além de ter jogadores de calibre mundial, tem um treinador também de calibre mundial. ou seja, antigamente nós tínhamos um caso, eu reparo que tem sido mais frequente, por exemplo, as nossas equipas, as equipas portuguesas, o Sporting, o Porto, também já levou bastantes vezes cinco do Liverpool, têm sofrido mais nestas fases mais avançadas porque, sei lá, antes nós tínhamos um City que tinha grandes jogadores mas não jogava como equipa. Muitas vezes tínhamos estas equipas ou um Real Madrid ou um etc. Hoje temos um Liverpool e o City que tem jogadores fortíssimos e tem treinadores fortíssimos, tem aquelas dinâmicas dos laterais a jogar por dentro e cancelo com o Bernardo Silva. Imagina, de um lado um Sportingista, aquilo dói ver, mas foi muito bem jogado e lá está, eles também tiveram cada estrelinha do lado deles porque o jogo estava mais ou menos, eu acho que o Sporting entrou muito a medo. Não digo que entrou, acho que podia ter sido, imagina. Estamos a falar de uma equipa do City que já está mais que batida nesta competição. E vai em primeiros lados, imagina. A expectativa... Já várias vezes já várias vezes esteve em em fases finais da Champions, é uma equipa que conhece pelo treinador, já tem vários anos a trabalhar com ele. Portanto, nós ainda estamos no processo, é normal, como o Rubén Amorim diz, esta jogadora de crescimento só para acabar mais escuro. É um bocado contra-intuitivo, mas eu acho que o Rubén tem estes desejos na Champions porque ele, ao contrário na Primeira Liga, ao contrário de cá, seja contra o Benfica, Porto, no Dragão, na Luz, onde for, a equipa nunca entra à medo, entra sempre a pressionar, alta, a querer jogar, a querer atacar, e parece que quando vem para a Europa às vezes vê estas equipas assim mais batidas e fica um bocado, entra um bocado a medo porque, imagina, na segunda parte já estávamos nós a levar 5-0, mas aí é que subimos as linhas, ele compactou o meio campo, subimos a linha defensiva, deixemos um bocado ofensivo, eu acho que era assim que devíamos ter entrado, honestamente, não era, não devíamos ter entrado com as linhas baixíssimas, a linha ofensiva atrás do meio campo, a linha defesa enfiada para a baliza, porque se temos as linhas muito descidas, eles com cruzamentos, seja o que for, também têm a bola bastante mais próxima da baliza, e isso para mim, para mim foi um dos grandes fatores, acho que o Rubén Amorim podia-se ter preparado melhor para este jogo, acho que ele não estudou suficiente a lição, acho que o Guardiola veio muito bem preparado, ou seja, apesar de ser um treinador topo e vir jogar com uma equipa que, para o City, sei lá, normalmente é uma equipa fraca, para o City, por assim dizer, mas mesmo assim notou-se que houve ali um esforço em compreender o método do jogo do Sporting e houve um estudo nitidamente. Sim, o City acabou por surpreender muito a nossa comissão técnica, porque era provavelmente expectável que, principalmente o cancelo no lado esquerdo jogasse um bocadinho mais por dentro e ainda mais já pedi porque o nosso meio-campo é praticamente só o Matheus e o Palinha e tendo uma superioridade maior no meio-campo e poderiam ter outro tipo de jogo, mas a verdade é que o Pep acabou por surpreender tudo e todos e colocou os alas bem abertos e praticamente a fazer mudanças de flanco às vezes quando a bola estava num lado aparecia o ala do outro lado completamente aberto e o Sporting acabou também por fazer um pouco esse tipo de jogo mas com alguma ineficácia. Mas o Sporting também, imagina, eu acho que a questão honestamente, eu acho que houve partes da estratégia do Ruben que funcionaram outras partes que não. Volto a dizer isto, pode ser polémico não sei o quê mas eu acho que o Jogai na esquerda funcionou bem funcionou para o que era pretendido ele segurou ali o Mahrez que é um perigo entrar para dentro basta lembrarmos do Anthony do Ajax o que ele fez ali naquele flanco portanto imaginei o Mahrez. O que eu acho é do lado direito sei lá eu não tinha entrado com sabe, eu não sou treinador obviamente do que os meus bitites mas eu não teria entrado com Sarabia com Paulinho por exemplo ou não teria entrado com estes três jogadores porque são jogadores que estão melhores é para quando estamos mais habituados a ter a posse de bola estamos habituados a estar mais em cima no meio campo contra o City imagina teres um extremo rápido ali do lado direito como por exemplo o Edwards esse é suficiente para puxares o cancelo para trás e já não haveria tanto aquelas dinâmicas entre ele e o Bernardo Silva seria mais fácil anular também tendo estas coisas quando descemos as linhas quando descemos os jogadores também sofremos um bocado isso porque damos a oportunidade e estamos a convidá-los a subir e nestes jogos não se pode jogar a medo a verdade é essa não se pode jogar a medo o Sporting entrou a medo teve azar obviamente e não não está em questão mas eu acho que houve aqui coisas que tinham de ter-se feito de melhor forma eu não percebo porque é que o Edwards não entrou não percebi porque é que o Tabata entrou acho que acho que o Tabata tem estado bastante bem mas não era o que o jogo precisava houve aqui coisas que honestamente não percebi acho que o Amorim também tem de eu não diria tanto a questão do sistema alternativo ter um sistema alternativo também convém ter um sistema alternativo outra maneira de jogar nem que seja uma variação de 3-4-13 às vezes temos dois médios ofensivos e dois avançados por exemplo pode começar por aí mas acho que nomeadamente foi este jogo foi ali o nosso flanco direito e de novo não acho que tenha sido culpa de ninguém em particular isto acho que foi mesmo coletivo tinha aquele flanco esquerdo bastante bem trabalhado e se nós fôssemos tirar o Jogai é o que eu estava a dizer havia muitas pessoas a pedir o Nuno Santos por exemplo na segunda parte mas o que ia acontecer era o Nuno Santos é um extremo mais ofensivo depois o Mahrez ou seja eles já tinham essa o Guardiola vê de certa forma com duas estratégias portanto uma estratégia para o flanco esquerdo outra para o flanco direito o Sporting se o Sporting começasse a subir muito no flanco esquerdo e isso viu-se no final do jogo eles começaram a meter mais bolas para o Mahrez para as costas do Jogai portanto ter ali o Nuno Santos podia não podia não correr tão bem está bem já estávamos a perder é verdade mas nós tivemos um golo que eu me lembro que eu me lembro que veio daquele flanco e foi um golo que a bola passa ele cruza passa debaixo das pernas do Jogai passa debaixo das pernas do Reis pois ainda bate no Reis bate pois acho que é no Coates ou no jogador do Sporting e está lá o jogador do City para finalizar portanto foi sorte sim foi pura sorte e do outro lado como já estávamos aqui a dizer não há maneira imagina eu não acho que o Porro teve mal os golos vieram todos dali mas eu não vou dizer epá não o Porro é que teve mal o Porro teve bem o Porro teve bem mas epá o que é que dos nossos melhores jogadores hoje foi o Mateus e o e o Porro eu cresci do Poto honestamente epá eu percebo que ele veio de lesão mas isso era praticamente o Amorim já a dizer epá isto já está perdido sim realmente o jogo mas ele imagina se fosse só a segunda parte eu acho que na segunda parte o Sporting foi mais aquela primeira parte foi aquele desário porque na segunda parte imagina houve coisas que foram foram bem pensadas o próprio facto do City querer reter mais a bola andar mais ali na posse a trocar a bola mais atrás o Sporting fez bem em subir as linhas em fazer este bloco compacto porque se uma equipa que joga em construção de bola que joga em posse de bola vai começar a jogar lá atrás é preciso ter pessoas altas para pressionar aliás veja-se se isso funcionou contra o Benfica por exemplo que o Jesus tinha aquela mania dos flikiflacas que não é tic-tac ou é o tic-tac do Chaves da amadora da boleira ou flikiflaca normalmente blocos altos ajudam nestas situações hoje principalmente o Sporting teve muitos erros estratégicos durante o jogo que o próprio Ruben Amorim às vezes avisava o Adam para não pôr a bola alta porque nós estávamos claramente a perder os duels todos e ele continuava a bater a bola longa é que se nós tivéssemos o Salimani de início era uma coisa agora com Paulinho Sarabi e Pote na frente é uma coisa completamente diferente era bater bolas assim o objetivo também era mais para o Paulinho ou seja normalmente até ouvem o Jesus tinha muito esse hábito que era por exemplo já que estávamos a falar do Jesus era por exemplo vinha ao base do Oste vinha a uma das alas e mandava para aí para ganhar o conhecimento nem que seja o Paulinho nem que seja o Paulinho conheces o Paulinho nestes a bater estas bolas vamos dizer lá deixias um deixias um dos avançados para cobrir ali a posição dele o Paulinho ia mais para a aula para tentar ganhar a bola aérea ou vinha ao lateral mais para dentro por exemplo mas sim em geral eu tive a ver estatísticas também lá do Adan mas em geral o Sporting at Champions não costuma bater bola longa bate sempre curta aliás o Adan antes deste jogo não tinha nenhum passe não tinha nenhum passe longo isto lá acho que foi no gol crítico que eles estavam a apontar esse dado curioso mas eu espero bem que este tipo de jogos tenha uma outra olhada para o Ruben porque já é o segundo jogo com equipes com um nível de jogo algo semelhante que leva uma uma grande lição tática e acho que é já a hora dele aprender que se calhar vai ter que abdicar um bocado da linha 3 ah sim ou então entrar com outras alternativas ele não pode jogar sempre do mesmo modo porque acho que temos um platelo extenso profundo com boas alternativas eu por exemplo não entendo o que é o Adan em termos de jogadores principalmente em termos de jogadores uma linha ok eu sei que os nossos centrais tem algumas debilidades que a linha 3 acaba por por dar algumas vantagens no nosso jogo mas contra uma equipa do City que praticamente eles arranjou sempre uma linha de passe não ter um homem a mais no meio campo acaba por tirar-nos algum alguma vantagem porque ter homens cinco homens lá atrás e depois o City circulava lá sempre ao prazer mas repara até pedimos até pedimos ter entrada exatamente como 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 estávamos é que bastava o facto de como tinha dito anteriormente termos a linha extremo mais rápida puxar a defesa deles para trás o rejeiro é conseguir atacar melhor a profundidade e depois podíamos ter o Jegaio que foi no fundo a estratégia que era o jogador de equilíbrios juntava-se ao meio campo dava-lhe o equilíbrio ter cuidado com o Mahrez acho que foi foi uma má escolha de 11 foi uma estratégia pá entrou a medo acho que não há assim grandes comentários a mais para dizer e eu para mim olha próximo jogo ia com os Júniors nem vale a pena inclusive punhal a SU Guilherme Santos o Gonçalo Esteves pá está lá e na baliza está bom pá não é preciso imagina levar 10 golos ou 20 golos ou o que seja o Sporting já está fora mas vale concentrar-se nas competições que ainda pode fazer algo de jeito do que estar aqui tentar limpar uma imagem e pronto acho que não sei mas enfim queres dizer algo do árbitro que eu sei que gostas muito de falar dos árbitros sempre enfim acho que também ao contrário do que vimos na semana passada acho que hoje é viu-se que os jogadores acabaram por até facilitar a tarefa do árbitro apesar de que na primeira parte ele acabou por fazer muito jogar inglesa mandar jogar e depois na segunda parte não sei o que o que lhe fez o intervalo começou a apitar faltas até mais não mas o resto acho que foi positivo o VAR esteve muito bem apesar de que não sei se foi culpa da própria produção ou de quem foi que demoraram muito para passar o lance do primeiro golo com as linhas só foram a mostrar isso ao intervalo e o golo foi para aí nos minutos sete ou oito uma coisa assim mas mas de resto acho que foi justo talvez o resultado um bocado por excesso mas vitória incontestável do City eles mereceram ganhar lá está mas para mim o resultado justo seria ali um 2-0 no máximo 3 o Sporting também não o Sporting não criou nenhuma oportunidade de golo para mim 0.3 que é assim 0.3 oportunidade de golo é que o que mesmo me surpreende é precisamente isso é que nós não criámos oportunidades de golo e tivemos vários vários lances com superioridade ou com porque fomos pouco agressivos parece que a equipa veio um bocado fragilizada lá do dragão viu-se um pouco a falta de discernimento da equipa num lance que nós recuperamos a bola quase à entrada da área e já não sei quem foi faz um passo para o Mateus ou quem foi que acho que até estava fora de jogo enfim viu-se que os jogadores hoje estavam um bocadinho desorientados e depois também levar 3 gols em 30 minutos também pior ainda mas pronto aconteceu é pensar no próximo jogo ainda há competições para disputar e também só perto quem lá está a verdade seja dita e digamos o que acharam deste jogo foram estes nossos pitotes e está à vista um grande estoril em Alvalade temos que sim e com o Edward de jogo não fomos contratar o gajo para estar a aquecer o banco exato ou para contar como meia inscrição ah dado curioso só antes de fecharmos o Tabata se calhar fez o último jogo da época não é? pois Tabata é capaz de ter feito o último jogo da época pronto Tabata despede-se assim da temporada 21-22 com o resultado aqui temos de rir um bocadinho também pronto é tudo fica aqui os nossos pitotes digam-nos o que acharam likezinho subscrevam é gratuito e até à próxima que as tremas do próximo jogo tchau 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 Vamos lá.